Estamos de volta com o Panorama TVC, muito calor e muita queimada. O Instituto aqui de Rio Preto quer mudar essa triste e angustiante realidade que ano a ano parece fazer parte do nosso calendário aqui na cidade. Uma das ações é o projeto Muda que a Cidade Muda, que vem plantando árvores por toda a Rio Preto. Eu converso agora com a presidente do Instituto Mudar, a Fernanda Sansão. Olá, Fernanda, prazer ter você aqui. Olá, Matheus, prazer estar aqui também com vocês. Vamos falar sobre plantio de árvores, né? É isso mesmo. Ô, Fernanda, antes da gente falar da ação que está marcada para agora, vamos falar lá do começo, de onde é que surgiu o projeto do Muda que a Cidade Muda. Quem veio primeiro? Foi o Instituto Mudar ou foi o projeto? Começou com o Muda que a Cidade Muda como projeto, numa iniciativa minha de arborizar a rua que eu moro, que é a Coronel Espínola de Castro. Eu moro nesse mesmo local há 18 anos e ao longo desses anos eu pude perceber a desertificação da rua ano a ano. E aí isso começou a me incomodar bastante. Eu escrevi um projeto desse nome de Muda, que é a Cidade Muda, e comecei a andar ali atrás de parceiros, né? Prefeitura, iniciativa privada, voluntários, para que me ajudassem a arborizar a rua. E foi bem interessante, porque foi uma missão bastante difícil a primeira rua, porque eu não sabia muito bem como fazer isso, mas a partir do momento em que a rua ficou pronta, nós colocamos 400 novas árvores na rua Coronel. Hoje já é possível ver um corredor verde se formando nessa rua, as árvores estão aí com aproximadamente 5 anos. Mas a partir do momento desse plantio, outras pessoas, moradores de outras ruas, começaram a pedir a presença do projeto. E foi aí, então, que eu vi a magnitude que esse projeto poderia alcançar. E a gente começou a fazer. E um ano depois de trabalhar na informalidade, a gente sentiu a necessidade, até pelas parcerias que a gente tem com o Poder Público, com a iniciativa privada, de ter uma razão jurídica. Então, nós fundamos o Instituto Mudar, já composto com mais pessoas que ajudaram a gente e ajudam até hoje a levar. E o Instituto Mudar, qual é a relação dele? Ele recebe ajudas pontuais do Poder Público? Ele tem alguma relação com a Secretaria de Meio Ambiente? Como é que funciona ele com relação ao município, Fernanda? Não, o Instituto Mudar não recebe nenhum aporte público para realizar as atividades que a gente realiza. A gente recebe, sim, patrocínios de empresas privadas que veem nos nossos projetos uma boa vitrine, vamos dizer assim, de sustentabilidade e também para incrementar as suas ações de verde dentro da empresa. Nós entregamos para todos os nossos parceiros um relatório de sustentabilidade, um relatório sócio-ambiental, na verdade, porque as nossas atividades vão além do plantio. A gente também tem atividades de educação ambiental voltada para crianças. Então, a gente entrega esse relatório sócio-ambiental para as empresas no final do ano para que elas possam usar isso também como uma apresentação de desenvolvimento de trabalho de sustentabilidade. Se a gente consegue dimensionar mais ou menos quantas árvores o projeto já plantou aqui em São José do Rio Preto? Sim. Na área central, que foi onde o projeto começou, nós colocamos 7.900 árvores. Essa área central para a gente são as áreas que compreendem a Avenida Andaló, até a Avenida Badabá City e da Marginal da Washington Luiz até Pedro Amaral. A gente escolheu esse quadrilátero justamente por ele ser um local de grande adensamento, de moradia, é uma ilha de calor na cidade e também com arborização bastante escassa. Então, aqui nesse local foi o nosso modelo justamente para a gente tentar melhorar o impacto da falta de arborização na cidade. A gente espera que nos próximos anos, com as árvores tomando uma altura de copa grande, que a gente consiga reduzir essa temperatura local em até 4 graus. E fora, melhorando toda a qualidade do ar, que as árvores filtram esse ar, o impacto das chuvas. Você imagina a metragem de concreto que a gente tirou de todas as calçadas para poder plantar uma árvore. Isso acaba sendo um local de drenagem de água também, né? Ô Fernanda, eu queria que você comentasse um pouco com relação à receptividade do pessoal que recebe essa árvore na frente de casa. Eu vejo, eu moro aqui no centro, faço um caminho para vir trabalhar e pela manhã é muito bacana que os vizinhos, parecem dessas árvores, parecem que compraram o mesmo projeto de manhã. Muitas senhoras, muitas pessoas regando essas árvores, porque elas precisam de uma manutenção, não é? Vocês tiveram algum, esse retorno, esse feedback que as pessoas falaram para vocês? Vocês precisaram conversar com os vizinhos ou foi espontâneo esse trabalho de manutenção dessas mudas e dessas árvores que estão se formando? Desde o início do projeto, nós fizemos um contato de porta em porta com todos os moradores, comunicando que o plantio aconteceria, que isso era parte de um projeto maior, né? de arborização da área central da cidade e nós recebemos, assim, vamos dizer que em todas as ruas, uma média de 95% de aprovação. Um ou outro imóvel que não quis realmente a árvore na sua calçada, mas a maioria foi, assim, super adesão ao projeto. A dificuldade maior que a gente encontra hoje na manutenção das árvores, eu acho que são com relação aos novos inquilinos, né, que chegam nesses imóveis que estão desocupados e normalmente o projeto de arquitetura não contempla a existência da árvore na calçada e tampouco respeita a existência da árvore. A gente tem casos aqui no centro onde poucas árvores aí de 40, 50 anos, elas são erradicadas simplesmente porque elas são grandes e tem uma visão ainda míope, né, de falta de consciência de que a árvore atrapalha a fachada. Quando existem pesquisas hoje já mostrando que áreas verdes, áreas arborizadas com o comércio, elas são muito mais vendáveis, vamos dizer assim, valoradas por conta da da arborização. Caminhar sobre as árvores é muito mais legal do que caminhar no sol, então isso leva as pessoas a andarem mais a pé. A gente vai chegar num ponto aqui na área central de você ter condições de percorrer praticamente todo o centro da cidade, Redentora e centro, né, da cidade, com caminhos totalmente arborizados, né, na temperatura que a gente tem aqui, você imagina que qualidade de vida é essa. A gente está falando do Instituto Mudar, o Fernanda, um dos pilares dele é o Muda que a Cidade Muda, mas você citou, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, vocês também fazem um trabalho de palestras em escolas e trabalho de conscientização mesmo mais efetivo. A gente passou por um período de pandemia, acredito que não deva ter sido tanto movimento, mas antes da pandemia vocês estavam fazendo com regularidade palestras em escolas, em empresas. Outra coisa... Nós temos três projetos estruturados, né, e que já acontecem dentro do Instituto Mudar. O Muda que a Cidade Muda foi o primeiro projeto, foi o pivô, né, de tudo isso, mas na sequência a gente desenvolveu um projeto que se chama Educar para Transformar, que é um projeto voltado para a escola. Nós fizemos um piloto desse projeto na escola Leonor Tarramona, em 2018, onde esse projeto ele consiste na criação de oito estações de ensino dentro da escola, que são em áreas abertas, né, porque as escolas estaduais principalmente tem uma área grande que as escolas não conseguem manter com os recursos que vêm do Estado. Então, nós ocupamos essa área com essas estações de ensino, que são criação de um bosque, de uma roça, de uma horta e depois uma estação que junta esses três estações numa só que se chama agrofloresta. A gente ensina para as crianças o que é um sistema agroflorestal, como que ele pode ser mais estável, menos suscetível ao ataque de pragas, como que a produção melhora. E todas essas estações, elas unem o conteúdo pedagógico dentro das estações e se comunicam com a sala de aula. Então, por exemplo, nós fomos fazer o canteiro das hortas, no canteiro da horta eles aprendem o que é perímetro, na definição do espaço da horta, né. No canteiro a gente bota umas placas com os graus, com latitude, longitude, os plantios são realizados seguindo essas demandas pedagógicas, né, fazendo contas de matemática, de física, química dos alimentos, né. Tem um canteiro só de plantas medicinais, que aí tem todas as composições químicas dessas plantas, os remédios, para que que servem, né, e aí a gente também entra na família da criança pedindo receitas das tias, das avós, determinados chás e remédios caseiros, né, e tudo isso foi compilado numa cartilha que foi feita e no final do ano foi apresentada essa cartilha para as famílias, né. Então, esse é um projeto que a gente desenvolveu um piloto e hoje ele está parado, né, por conta das escolas todas aí, mas a gente pretende retomar. E nós temos um outro projeto que se chama Econversa, fazendo aí uma brincadeira, né, com eco de ecologia e conversa e também de ecoar boas ações e boas notícias, onde a gente reúne representantes da academia, do poder público e da sociedade civil organizada para discutir os assuntos da cidade. Então, o Instituto Mudar propõe um tema e a gente busca essas pessoas capacitadas para falar sobre esse tema e normalmente isso gera um relatório que é entregue para o poder público para que as ações sejam tomadas, né. Então, esses são os três projetos que a gente atua atualmente. Ô, Fernanda, agora faz um convite para o pessoal, vamos falar do factual. A gente sempre recebe convites para palestrar em escolas, em empresas e tudo mais, onde a gente sempre procura atender com a maior felicidade. Fala para a gente, então, o que o Instituto, o que o Muda, que a cidade muda, vai realizar nos próximos... Está realizando nesses dias agora, em alusão ao dia da árvore, que é 21 de setembro, vai haver um grande plantio aqui em São José do Rio Preto. O que que... Onde vai ser feito esse plantio? Quantas árvores vão ser plantadas? E tem uma ligação com relação às vítimas da Covid, é isso? É isso mesmo. Esse próximo plantio nosso é realmente de comemoração ao dia da árvore, mas também a gente está dedicando esse plantio às vítimas da Covid-19 em nossa cidade. Então, nós criamos um projeto que se chama Jardim da Saudade, onde nesse espaço a gente pretende que seja um espaço de contemplação, um espaço para a gente deixar para as futuras gerações como um espaço para perceber a importância da natureza e como nós somos pequenos diante dessa natureza toda. Nós vamos ter ali um memorial para as vítimas da Covid, onde vai ter uma instalação de uma escultura produzida pelo artista plástico Beto Carrazoni, que é uma árvore toda vazada assim, mostrando para a gente o vazio que fica quando alguém se vai. Então, acho que é uma homenagem bem linda para todas as pessoas que partiram a gente fazer uma homenagem para eles com algo que é uma vida. A árvore traz vida, ela é um ser vivo e nada melhor do que representar uma vida que se foi com uma nova vida. Esse é o nosso objetivo. O local, ele fica ali no Jardim Francisco Fernandes, bem atrás da Faculdade Faceres, você vindo ali pela Avenida Faria Lima, a hora que você passa o Rio Preto Shopping, passa o alarme, já vira para a primeira esquerda, você já vai dar na área ali. É uma área bem grande, bem de fácil visibilidade e muito fácil de chegar também. Então, eu espero vocês aí, vêm também plantar uma árvore aqui com a gente, que esse espaço vai ser um espaço muito significativo para a cidade. Então, vai ser no domingo, dia 19 de setembro. A partir de que horário, mais ou menos, Fernanda? E todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, a participação é gratuita. Nós vamos ter várias atividades para as crianças, com pintura, desenhos. Vamos oferecer água, água de coco e suco. Quem quiser vir, venha com roupas leves, chapéu, óculos de sol, tragam luvas para poder mexer na terra sem ter perigo nenhum, luvas de proteção. E é um evento aberto. Quanto mais gente vier, melhor, porque a gente planta mais rápido. Eu falo que no nosso histórico de trabalhos, a gente plantou a Rua Coronel Espínola de Castro com as centas árvores em dois dias. Hoje, a gente costuma plantar em torno de 600 árvores em tipo 40, 50 minutos, porque vem bastante gente, né? Isso é um bom sinal, que as pessoas estão mais ligadas, elas estão mais atentas, mais conscientes da necessidade da gente ter árvores na nossa cidade e a gente precisa acelerar esse processo de plantio de árvores. Porque, eu não sei se você sabe desse dado, Matheus, nós temos em Rio Preto aproximadamente 8 metros quadrados de área verde por habitante. Quando o ideal seria que nós tivéssemos 24 metros quadrados de área verde por habitante. Isso representa, 24 metros quadrados, representam uma copa de uma árvore, de três árvores, né? A medida de três copas de árvores. Então, isso é o que cada rio pretense precisaria plantar no seu entorno, seja na sua calçada, no seu quintal, na praça próximo do seu bairro ou se envolver nos projetos de plantios que tem na cidade. São várias iniciativas que acontecem aqui. Nós precisamos chegar nessa metragem para garantir qualidade do ar e saúde para a população. Porque, olha só, coincidentemente, que não é coincidência, é um reflexo da nossa falta de arborização, o nosso município está no topo da lista das cidades do estado de São Paulo com o maior número de doenças respiratórias. Nós usamos 2 milhões e meio de recursos públicos por ano para tratar doenças respiratórias que estão intimamente ligadas com a falta da qualidade do ar no nosso município. Por quê? Porque nós não temos árvores suficientes. Então, para a gente parar de gastar esses 2 milhões e meio em doença e investir em saúde, essa mesma quantia de recursos, a gente tem que plantar árvores. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós aqui no Instituto temos uma meta de plantar 1 milhão e meio de árvores até 2030. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos conscientizar a população para que cada rio-pretense plante 3 árvores. Quando a gente vê esse número grandão de 1 milhão e meio reduzido a 3 árvores por indivíduo, fica muito fácil de realizar. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar aqui para todos os rio-pretenses. Plantem 3 árvores para cada indivíduo da sua casa. Seja no parque, na praça, na calçada, junte os vizinhos, faça um projeto na sua rua, melhore a qualidade do seu entorno. Isso vai beneficiar a saúde de todos nós. É isso aí. Eu conversei com a Fernanda Sansão, que é presidente do Instituto Mudar. Fica aqui o convite. Eu agradeço a presença dela aqui no nosso programa. Fica aqui o convite. Então, o plantio acontece nesse domingo, dia 19 de setembro, a partir das 8h30, ali na rua, no espaço que fica na rua Doutor Raul Silva, esquina com Antônio dos Santos Galante, lá no Jardim Fernandes. Fica a dica aí. É perto da Faculdade Faceres. Fica a dica aí.